Fala galera, nós vamos conversar novamente no vídeo de hoje a respeito do Canhão Arcano. Então no último vídeo que nós fizemos e falamos sobre o Canhão Arcano, eu falei de forma geral o que ele é, como você consegue os recursos para melhorá-lo e hoje eu quero falar especificamente sobre Mestre de Canhão Arcano. Aí você me pergunta, Mestre de Canhão Arcano, o que é isso? Galera, Mestre de Canhão Arcano é um dos atributos, uma das mecânicas que vieram junto com o Canhão Arcano. E ela fica aqui embaixo na esquerda e nós temos alguns efeitos especiais que precisam ser entendidos e que todo mundo vai ter um benefício muito grande com estes atributos aqui, certo? Então eu vou passar falando sobre cada um deles e aí vou dar as minhas visões, vou dar o meu entendimento do que parece ser mais interessante aqui. E isso não significa que você vai ter uma escolha, tudo isso vai aumentar automaticamente baseado no quanto você vai evoluir os seus Canhões Arcano, certo? Então vamos começar aqui pelo primeiro atributo especial, que é quando nós conseguimos aumentando o level dos nossos Canhões, certo? Então aqui no Mestre de Level nós temos uma skill nova que se chama Retorno Cinético. E com este Retorno Cinético aqui nós temos o seguinte, quando o Canhão Arcano acertar o alvo, o HP do Mestre será recuperado. Então isso é muito interessante para dar mais vida para o seu Mecha. Isso significa que você tem praticamente um roubo de vida automático com o seu Mecha todas as vezes que o seu Canhão Arcano atingir o inimigo. E nisso nós temos todos os atributos especiais do Mestre de Nível. Agora nós temos o Mestre das Estrelas, que é baseado na quantidade de estrelas que você consegue melhorar no seu Canhão Arcano. E a primeira skill, o primeiro efeito especial que nós temos é o Escudo de Energia, isso mesmo. Então vamos ver aqui no final, maximizado ao máximo, quais são esses benefícios que a gente consegue. Então o Escudo de Energia vai fazer o seguinte, enquanto você estiver no Mecha, você vai ganhar um Escudo. E quando cada Canhão Arcano acertar um alvo, este Escudo, o HP do Escudo, será recuperado em uma quantidade fixa. Quando a vida do Mecha chegar a zero, ou seja, quando o seu Mecha morrer, ao invés de você perder o Mecha, agora porque você vai ter o Escudo de Energia, ele vai recuperar um pouco a vida do Mecha. E este efeito pode ser habilitado até duas vezes, caso você coloque o nível máximo, que hoje é o nível 4, certo? Agora a segunda skill, o segundo efeito especial que nós temos no Mestre das Estrelas, é o modo Assalto. E este modo Assalto, ele nada mais é do que o seguinte, enquanto você estiver no Mecha, você vai ganhar uma redução de dano por um tempo determinado. E este tempo e também a redução de dano vai depender do nível que está o seu modo Assalto. E após você tomar dano pela primeira vez no Mecha, essa redução de dano vai diminuindo 10% por segundo, chegando em no máximo, ou no mínimo, 20% de redução de dano. E o mais importante de tudo, é que agora o jogador vai passar a compartilhar uma porcentagem de dano tomado pelo Mecha. Isso vai fazer com que o Mecha tenha uma vida maior, porque ele não vai levar todo o dano que você, que na verdade ele estava levando. Agora você vai compartilhar com o personagem, da mesma forma como funciona a medalha do tubarão herói e da tubarão normal para o caso da montaria, certo? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o curtir e de se inscrever no canal. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu! Legenda Adriana Zanotto